E aí galerinha, e aí galerinha, estamos em São Bianto do Sul, lugar das polacaiadas, os polacas, 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 e os polacas, meu Deus do céu, tem polaca bonita, tem polaca feia, tem polaca rabuda, tem polaca rabuda e feia, rabuda e bonita, zoei legal agora, a gente nota que a gente velha, tem gente anta, mas para abrir o sinal para atravessar, onde que é da igreja, tem uma igrejinha da hora velha, escadaria louca, muito louca, olha a escadaria louca, vamos subir lá em cima, tinha uma foto lá em cima da motocca, hum, meu pescocinho tá doendo, olha a igrejita, tem umas novitas, tem uma escoleta, olha a pira, está bem a pira, ai minhas bolas, hum, hum, uma casinha esquina, chupa, não sei se dá para deixar uma foto legal aqui, hum, hum, yuppie, vamos simbora, Wireless